O som é inconfundível, a cor também, a arara azul de lear é bonita, tem voo calmo e encanta por onde passa. Por exemplo, lá no Serra Branca mesmo, em Euclides da Cunha, outro dia eu estava lá e é bonito demais. A chentora no licorino, é bonito pra caramba. Só vê o estrado no licorito. E ela faz um barulho, né? Bem barulho. É, barulho bonito, nada. O único habitat natural dessas araras no mundo todo é a região nordeste da Bahia, entre os municípios de Canudos e Jeremoabo, onde elas fazem ninhos e dormem. De dia, elas voam por mais cinco cidades, se espalhando por 8 mil quilômetros quadrados. Apesar de só existirem no Brasil, o nome foi dado por um francês, Charles Lucien Bonaparte, sobrinho do imperador Napoleão Bonaparte. Em 1856, Charles nomeou um exemplar, levado a Paris, como Arara Azul de Lear, em homenagem a Edward Lear, um ilustrador britânico que tinha desenhado a ave. Mas os cientistas não sabiam onde ela vivia na natureza, e por um bom tempo, ela foi considerada extinta. Só foi redescoberta 33 anos atrás, quando o naturalista alemão Helmut Sik fez uma expedição a Canudos. Foi muito interessante, porque quando ele avistou a Arara, que ela estava sumida há mais de 100 anos. Depois da descoberta, a Fundação Biodiversitas comprou a área de 1.500 hectares, em Canudos, para conhecer melhor as Araras Azuis e proteger os ninhos. O risco de Araras diminuiu muito? Muito, bastante, muito, acho que praticamente 90%. É uma espécie muito bonita, ela é muito atraente, e historicamente, os Picitacídeos são utilizados como animais de estimação, então a pressão para a captura e para o tráfico dessa espécie ainda é algo que se mantém. Então ela fica latente durante o tempo, depois ela volta. Então a gente precisa monitorar essa ação. E é um tráfico internacional de Araras? Internacional, sim. Principalmente para o abastecimento do mercado externo. Nos ninhos de Jiremoabo, a proteção é feita por Otávio Farias, fazendeiro que comprou terras por toda a região. E como o senhor se tornou um preservador? Tomei um preservador, talvez até forçado pela natureza. Talvez Deus me direcionou para isso. Porque matei um macaco, quando criança, quando jovem, e esse macaco, pelo sofrimento que ele passou, isso me marcou para sempre. E eu fiz um compromisso comigo mesmo, que um dia eu teria grande terra, imensa área, para que eu preservasse não somente o macaco que eu matei, mas todos os bichos e todos os animais. O senhor conseguiu? Consegui. Graças à fiscalização dos proprietários, ao apoio dos moradores da região, e aos estudos do Instituto Chico Mendes, do governo federal, hoje são contadas 1.150 Araras Azuis. É um número cinco vezes maior que dez anos atrás, e que permitiu melhorar o status de ameaça da ave. Ela esteve numa situação... Mas os esforços não acabaram. A espécie continua em perigo. Ela só ocorre aqui na Bahia, no nordeste da Bahia, nessa região semiárida, com exclusivos desses dois dormitórios atualmente conhecidos, que é aqui no município de Jeremoabo, e um outro dormitório no município de Canudos, na Bahia. Então, se você desmatar ou, de alguma forma, ameaçá-las aqui, provavelmente elas ficam extintas? Elas desaparecem completamente do planeta. Em toda a história, foram conhecidas apenas quatro espécies de Araras Azuis. Duas delas já foram completamente extintas na natureza. Sobraram apenas a Arara Azul Grande, que vive principalmente no Pantanal brasileiro, e a Arara Azul de Lear, que existe apenas no nordeste da Bahia. O motivo para esse habitat tão restrito é que a Arara Azul de Lear escolheu morar em uma paisagem única, desconhecida até da maioria dos brasileiros. São os cânions de Serra Branca e Canudos, paredões de uma areia compacta, que parecem grandes blocos erguidos do nada, em uma região muito plana, o Raso da Catarina. Eduardo, toda essa mata aqui é da Caatinga, né? E a gente viu que o solo é diferente. Do que é esse solo? Esse solo é um solo arenoso, originado da decomposição e sedimentação, da deposição dessa erosão do arenito calcário. Desses paredões aqui, né? Isso mesmo. Essa paisagem começou a se formar 100 milhões de anos atrás, quando a África e a América do Sul, que eram um único continente, se separaram. Nesse processo, a terra movimentou em Jeremoabo, o que fez a região ficar mais alta que os arredores. Alguns rios acabaram ficando em cima do platô, e em busca de uma forma de chegar ao mar, foram esculpindo lentamente os cânions. É justamente nesses paredões de até 600 metros de altura que as araras azuis fazem os ninhos. E por que esse é um lugar que as araras escolhem para viver? É um ambiente tranquilo para elas. Elas se sentem seguras aqui, principalmente na reprodução, onde elas podem reproduzir tranquilamente. Durico conheceu alguns ninhos por dentro, quando participou de uma pesquisa sobre a saúde dos filhotes. Tem ninhos que lá dentro. A gente até hoje só conseguiu três filhotes em um ninho. O mais normal é dois, é um. Dois é bem normal. Agora três é muito difícil, mas de vez em quando sai. Fica lá dentro quietinho, aí fica... parecendo... Agora em relação a um casal, a gente vê as duas ararinhas, elas são iguais, né? Sim. A maioria das aves, dos psistacídeos, eles não apresentam dimorfismo, ou seja, você não consegue diferenciar um macho de uma fêmea. É só com análise de genética para a gente saber quem é macho e quem é fêmea. E você sabe como é que elas sabem entre si? Não faço ideia. Eu ouvi falar que elas fazem parceiros para toda a vida, é isso? Isso. Por causa desse forte espírito de família, as araras azuis são vistas em geral em casal, trios quando tem um filhote, ou grupos de quatro quando são duas crias. A família voa junto por um ano, até que os pais afastam os filhotes para começar a nova ninhada. No total, vivem cerca de 35 anos, sempre fiéis. Isso é uma coisa... Por isso, quando um traficante pega uma arara, ele separa um casal e diminui as chances de sobrevivência de toda a espécie. Para inibir esse comércio ilegal, foram colocados microchips nos filhotes nascidos nos últimos anos. Ajudou muito. Preservar as araras azuis exige muita dedicação, mas compensa. Não é uma coisa a pequeno prazo, isso é a longo prazo, realmente, considerando que a gente iniciou esses trabalhos com a extinção da arara azul. Legenda Adriana Zanotto